Nesse verão, Ryan Reynolds, Alba Flores, Pedro Alonso e um grande elenco Estarão no Brasil para uma missão muito especial CCXB 2019 E mais uma grande surpresa Mágica Apertem os cintos 8 de dezembro, no CCXB 2019 Bom, meus amigos, você acabou de assistir a um grande trade lançamento ou de filme já disponível na Netflix E a gente tem uma grande novidade para você É o seguinte Você pode, se você ainda não é cliente da Netflix A gente está deixando no link da descrição desse vídeo Aonde você vai estar podendo ganhar um mês grátis para você estar fazendo a sua assinatura E já assim de cara você ganha um mês grátis E esses sucessos que a gente está deixando aí para você Se você quiser também comprar o cartão Você já é cliente, quer comprar o cartão para você De R$40 ou R$70 Também a gente vai estar deixando A gente não tinha essa opção Agora está deixando aí para você também O link para você comprar esses cartões E estar tendo a sua Netflix aí a todo vapor Um grande abraço E continue com a gente Se você não for inscrito, por favor se inscreva Dê o seu like, acione o sininho E você vai estar curtindo todos os lançamentos aí da Netflix Transcrição e Legendas por Quintena Coelho